Sou eu quem faz amor com você a noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ele te provoca pra mostrar quem é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Fala pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mas o que eu, mas o que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra gastar dinheiro e dinheiro que eu posso decifrar Sem jogo de amor Também sem julgar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu quem faz amor com você a noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Sou eu quem faz amor com você a noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você a noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu